Quem morou na roça 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 Rapaz, eu agradeço o convite que você fez Ronaldo, vai lá uma hora Um lugarzinho muito bom esse seu aqui, rapaz Não é? Aqui não é ruim não Graças a Deus Um lugar muito tranquilo, né? Uhum Graças a Deus Aqui é bom demais Ô Moisés, você nasceu nesse coca aqui? Nasci Nasci aqui Nasceu aqui Criando os filhos, né? Até hoje Graças a Deus Uhum Porque eu falo assim Igual nós estamos falando assim Nós conversando nós dois aqui Falei com você assim Ô Moisés Você pensou que a casinha no pé da serra Era minha, né? Lá, né? É, eu pensei que era Lá é alugado Aí nós falando assim Mas um dia Deus vai abençoar Que eu vou ter ainda um pedacinho de terra Aí você até falou assim O que eu tinha falado com a sua mulher, né? Aquele sujeito tinha que ter um pedacinho de terra É, falei, ó É porque a terra sendo a gente, Moisés A gente igual você tem aqui Nós vamos mostrar ali O porro de peixe Nem pode fazer um galinheiro A gente pode ter um porro de peixe Para quem gosta de querer um porquinho Pode ter um porquinho lá Criando, né? Não é bom? Igual lá na camaria Lá é gente tudo de casa, né? Lá é Ali é gente boa demais O pessoal é gente boa demais, né? Quer dizer, gente boa demais Ali Deus ajudando Você não sai fácil dali, não Ah, não Ali, ali é E ali, Moisés Tem o seguinte É muito perto da rua, né? É encostado, né? E vocês são primos, né? É primos Nós somos primos Aí, o Moisés é parente do Reinaldo Parente dos Nogueiras de lá É Só que o seu pai quando veio Veio para essa região aqui Veio, veio para aqui Os Nogueiras vieram muito, né? Lá de fora, lá, né? É dos outros lugares, né? Veio muito Veio muito de lá E os seus irmãos continuam aqui, né? Continuam Pessoal seu Meus irmãos moram tudo aqui Só tem um irmão minha que mora lá na Vorta Grande Mas vai vir para cá também Vai mudar Vai Vai Mas que agora é antigamente Os irmãos tudo É Os irmãos tudo Ô Moisés, eu estou vendo aqui no terreiro aqui Você começou a sua A sua colheita aqui, né? Comecei, rapaz Comecei a As colhetinhas de café aí E você está Agora você falando assim Quem está apanhando por enquanto É você e sua esposa, né? Aí o meu cunhado Vai me ajudar Essa semana que vem, né? Aí ele vai vir para cá Vai me ajudar aí também Porque Para nós dois É muita coisa, né? É Ô Moisés A gente sabe assim Igual mostrando aqui Aí gente O terreno do Moisés É lá em cima lá Dizer que lá em cima Tem um chapadão lá, né Moisés? Tem Ali tem plantado mandioca Tem plantado café novo, né? Tem, café novo Aham Muita mandioca Aham A gente sabe assim É uma época agora Que é uma época de correria De muito serviço Igual você falou assim Ô Ronaldo É, rapaz Esse ano eu vou passar perto Porque o terreiro aqui Vai ser pequeno, né? É pequeno Você falando, né? Ah, meu terreiro aqui Esse ano não dá, não É pequeno, né? Mas A minha lavoura Se você for lá em cima Você não fala Que tem o tanto de lavoura Que tem lá pro ar É tudo escondido pra lá, né? Por trás lá É um chapadão, então É um chapadão Lá Sete mil pés de café Que tem lá Que nós não estamos vendo É mesmo? Ao todo assim De pés de café É quanto você tem? Ah Tem uns vinte Uns vinte mil? É, uns vinte mil Agora com os cafézinhos Ovo, né? Nossa, rapaz É uma bênção de Deus, hein? Ô Moisés Quando eu cheguei aqui Nós vamos andando aqui Vamos conversando O seu terreiro aqui Eu cheguei aqui Que você estava já tratando Umas galinhas ali Aqui tem umas galinhas assim Pra comer Um quiabo Assim no domingo É, de vez em quando Nós põe um franguinho Um quiabo Tem pato Tem tudo, né? Ué, tem um pato bonito ali Olha lá Tem Essa aí fugiu, né? Ou não? É, fugiu Ela fugiu daí Agora aqui Eu estou vendo assim É um lugar assim Muito 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 bom, né? Porque Igual ali, ó Debaixo do pé de manga ali Não sei se dá pro pessoal ver Tá cheio de galinha Aqui você não precisa nem colocar água Já tem o corvo, né? Ah não, precisa não Aqui estava com Aqui estava com 16 patinhas aí, ó Cachorro aí Comeu, comeu isso tudo aí Ah, rapaz Entraram aqui debaixo da tela então Comeu tudo Saiu aí, ó Comeu tudo Está com 18, 16 patinhas aí, ó Uhum Chegou a comer as galinhas também? Cumeu bastante Então eles fizeram uma ruaça aí No seu galinheiro Ih, acabou aí Acabou com as galinhas, ó Nós devemos ter Quase umas 20 cabeças de galinha aí É mesmo, rapaz Mas agora você deu uma arrumada também Colocou uns pavos aqui, né? Eu arrumei Eu arrumei aí, ó Uhum Deus abençoa que Que eles não voltam, né? Que a gente está lá para as lavouras Lá o dia inteiro, né? Uhum Chega de tarde, né? O bicho fica mais à vontade aí, né? Agora dá até tristeza na gente, né? A gente chegar assim Ver as criações Igual você falou assim Que eles comeram só a barrigada deles, né? Foi, ó Só as barrigadas das galinhas aí Uhum Ele não Ficou aí, ó Joguendo tudo fora Os pedaços que estavam aí, ó Nossa, rapaz Aí é difícil, né? E fome não está passando, não Porque tratagem não trata deles Uhum Mas vem cachorro de fora Ah, igual você ali, ó Você plantou milho ali Tem muita comida para essas galinhas aí, né? Tem, graças a Deus, Cé Agora, outra coisa que eu vi aqui Aqui na nossa região de Minas É, o pessoal tem muito assim Você tem um... Como é que você chama aquele carro ali? Ali é Tabajara, né? E muita gente fala que é o carro aranha, né? Ó, eu já vi o nome Eu perguntei você assim Porque lá, eu já vi o nome Lá em Rondônia, eles falam Tabajara É Lá no Espírito Santo Na região de Afonso Cláudio Onde eu fiz uns vídeos lá Eles falam a prancha Prancha? É É, e aqui todo mundo conhece o Tabajara É, e lá no Alto Jequitibá Eles falam a aranha Aranha? É, igual você falou aí Pois é E ele parece com a aranha, né, mãe? É um... Ô, mas agora esse seu aqui Parece que é maior do que os outros, rapaz Isso, uai Ah, esse aqui se... Esse aqui se se foia Se foia o peso que a gente põe O tamanho da carroceria dele aí, ó Se foia o tamanho, né? Até quebra ele, né? Ele não sabe falar que é pesado Se for lotar ele do jeito que precisa, né? Se for, ó Uhum Só põe uns 40 sacos de café Se quiser pôr aí, uai Mas só que o sal você vai aguentar, né? Aham Ô, 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 ô Moisés, como que foi assim? Você já comprou ele pronto? Ou você comprou o chassi e mandou fazer? Como é que foi? Na verdade, que esse abajado não é meu Ah, né? Ele é seu, não Esse abajado é de um amigo meu Aham Ele, ele tinha um terreno aqui Aí ele vendeu o terreno e deixou ele aí Ah, deixou ele aqui com você Deixou ele guardado na casa do meu irmão Aham Aí o meu irmão falou com ele se... Se eu podia trazer ele pra cá Não trabalhar com ele Falei, não, pode trazer Aí ele teve aí Ele tá suspeito demais da conta aí Uhum Ele tá comigo aí Te ajuda demais, né? Esse carrinho, né? Isso aí Põe, eu ponho dez sacos de adubo nele aí, ô Põe, eu vou lá na cabistinha do ar Trabalho lá Que eu fazia isso, tudo era no Fusca Aham Ah, você levava as coisas lá pra cima Tudo Fusca? Tudo Fusca Café, puxava tudo Fusca Dez sacos de café do Fusca É mesmo? Mas agora eu tenho problemas de coluna O Fusca, ele é muito sem jeito Pra colocar os... Pra colocar que ele é um carro muito apertado, né? Uhum Ele não tinha carroceria cortada, não, Fusca? Não, tinha não Fusca é comum? Tinha não Uhum Aí eu puxava adubo, remédio foliado, tudo nele Uhum Esse ano assim, esse ano você já puxou quantos sacos de café nele assim, Moisés? Nesse, nesse tabajara aqui? Eu estou começando agora, eu comecei pra essa semana agora só eu, mas a mulher Eu já puxei com quarenta e um sacos de café Quarenta e um saco? É, com três viagens Nesses cafés que está no terreno assim É, quarenta e um sacos de café Só que a hora que ele murchava um carro lá na lavoura Uhum Aí o café já fica mais leve, né? Uhum De viagem assim você traz o que? Quinze Quinze sacos? É Nossa, então um carrinho desse ajuda demais da conta, né? Demais da conta aí Se você fosse puxar igual assim, você fala no Fusca ou do outro jeito assim É, talvez tinha que pagar um frete, alguma coisa assim, né? Eu trago dez sacos no Fusca Aí eu tiro o banco, eu tiro o banco Aí eu ponho, eu ponho três, eu ponho três sacos ali em cima do banco Três na frente, um no capu Lá no coxinho, lá atrás eu ponho mais um Aí eu vou drobando os meios sacos Só sobra o seu lugar de sentar então? Só quanta, só quanta e cadê eu? Ih, aí A vantagem é que essa gordura é minha, eu cabo em qualquer lugar, né? Ô Moisés, mas o negócio, o negócio é esse É a gente, é Deus abençoando Igual a lavoura produziu bastante café na nossa região esse ano E, e a pessoa arrumar o meio, né? Que seja o aranha, que seja o Fusca Porque antigamente, não sei se você lembra Lá no Espírito Santo, quando era um alto assim Eles puxavam café nas orras, puxavam no couro de boi, né? Não era assim antigamente? Eu já arrastei, foi muito café, foi no pano No pano? No pano Uhum Já arrastei muito e ainda vou continuar arrastando Igual aquela lavoura que tem ali Na hora que tinha produzido ali, ó Aham Eu já deixei um rastão lá no meio, lá O café vem, ele vem todo pro terreiro ali, ó Ah, você já, lá tem outro, tem terreiro lá em cima também? Tem Uhum Que eles faziam assim, não tem o couro de boi seco? Eles não secavam o couro de boi? Ué, essa semana mesmo eu até encomendei o camarada que mata boi de vez em quando aqui, ó Uhum Aí ele vai me dar o couro, o couro pra mim Pra mim puxar os cafés, ó Então aqui faz isso até hoje ainda Faz, ó Ajuda demais, né? Ajuda demais, dá conta As honras, você lembra? Que era um gancho de pau assim? Eu lembro Puxava com boi, né? Eu lembro Papai tinha que, quando ele foi fazer uma atua lá, puxar pedra, arrastar pedra É É uma dificuldade doida, né? Tá doida Ô, 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 ô Moisés, a gente falando assim, igual a gente tava conversando ali Do tempo que você era menino Mas as coisas, era um tempo bom assim, mas era um tempo sem muita dificuldade naquela época, não era? Igual o seu pai Você falando assim com o seu pai, que esse Um monte de irmão que você tinha, menino pequeno naquela época, as dificuldades, né? Não era brinquedo não, né Moisés? É, e a vontade de Deus, rapaz, a vontade de Deus, o sonho de Deus, era dividir com nós aqui Dizer que quando Deus chamar a César Uhum Saber lá que cada um é dono do dele aqui Aham Agora, e conseguiu, graças a Deus, nós fizemos umas cohetas, todo mundo fez umas cohetas boas de café E todo mundo pôde pagar as despesas aí, ó Uhum Aí dividiu Aham Aí cada um é dono aí Cada um é dono Ô, ô, mas assim, na época assim, pela adquirir isso aqui, deve ter trabalhado demais da conta, né? Ih, coitado Passou o que passou, e não vendeu nem um pedacinho de terra, e agora as meninas já vendem uns pedacinhos aí E deixou tudo para vocês a herança assim, tudo? Deixou tudo, ele não vendeu um, ele não vendeu um palmo de terra Ô Moisés, igual você falando assim, seu pai, é, tem aquela felicidade de saber que deixou isso aqui para vocês, né? Ih, não, é o sonho dele, Lai Uhum Aí hoje ele não mora aqui mais não? Mora não Uhum Mora aí, mora lá na Piedade Lá na Piedade mesmo É Uhum É porque quando nós estávamos falando assim, é... A pessoa vai ficando assim, vai ficando assim, de idade, igual tem meu pai, meu pai morava lá no Espírito Santo Aí eu fiz de tudo para o meu pai vir aqui para a Piedade, por quê? Fica perto de mim, fica perto, igual eu tenho meus meninos, pode levar no Porto de Saúde, sempre está pertinho Para ele lá é bom então, né? É bom demais, é bom demais, dá quanto, aí? Ele já tem quantos anos assim, seu pai? Papai está com, em maio agora ele vai fazer 80 e 87 87? 87 anos Rapaz E olha ele assim, não fala, não fala que ele tem não É Não fala Está firme e forte ainda? Ih, está muito forte, aí Uhum Mas é bom, né? Graças a Deus, aí Agora, gente, eu vou mostrar para vocês aqui no Moisés, aí falou assim, Ronaldo Tem tanta aqui que a gente nem... A gente nem liga, né, Moisés? A gente tem muita coisa, assim, né? Não, 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 não É tanta mexerica que tem aqui, ó Essa mexerica aqui, ó É mexerica comum, né? É, aí, ó Fala a catinguenta, né? Vamos ver essa mexerica tinguenta Agora, olha como... Não é que a gente é candongueira, né? Candongueira, eles falam, né, Moisés? Rapaz, e ela está de caixa, assim, quase quebrando galho, né? Tá, uai Agora, tem muita ali, Moisés, que eu estava vendo, é a... Você fala, é a Pocã? É, a Pocã É a Pocã, né? Que aqui nessa região nossa, dá essa mexerica demais, não dá? A Pocã? Dá muita Vamos mostrar para o pessoal ali? Vamos Gente, vocês vão ver como está os pés aqui, ó E igual ele falando aqui, Ronaldo, eu não vendo, não Vem uma amiga que chupa mexerica A gente... Os meninos, quem vem Apanhador de café, que gosta de umas mexericas assim, né? Ih, gosta Agora, a gente A gente Agora, da sapanha de café, a gente está lá para a lavoura o dia inteiro Aham Chega de tarde Na época do frio A gente vai chupar umas frutas, aí já está gelada Depois, aí tem que levantar a noite inteira para ir no banheiro Então, aí passa Eu lembro que o meu pai Meu pai, na época lá no Espissão Que nós morávamos lá, que nós éramos meninos O meu pai mexia assim Com sapataria, selaria, sabe? Fazia arreamento de animal assim, né? Sei Aí meu pai, às vezes, comendava da roça E falava assim Ah, traz um meio saco de laranja para mim Aí, rapaz, eu gosto de você falando Eu só lembro assim Quando chegava tarde ou à noite Não chupa de noite não Porque senão vocês vão mijar na cama Mas era dito e feito, né? Ih, rapaz, eu Se a pessoa, se o menino começar a chupar mexerica de noite Pode saber que vai mijar na cama, né? Eu não faço conta disso aqui, não Pode dar cinquenta reais a caixa aí Que eu não vendo uma, não Qualquer uma pessoa que quiser chegar aí Quiser levar, pode chupar Rapaz, e olha aqui, gente Como está isso aqui Olha só essa pinca de mexerica, ó Eu falo mexerica Lá no Rio Grande do Sul, você fala bergamota, Moisés Como é que é? Bergamota O nome que eles falam lá É Nome diferente, né? E aqui tem um Uns dez pés para mais, né? Ah, e ali eu engordei uns capados Bão, ali Ah, aquele chiqueirinho aqui? Sim, o chiqueirinho Eu, agora Igual eu falei com você Que o negócio que a mulher Proibiu a gordura De já comer gordura de porco Aí eu desanimei Caiu só para você, né, Moisés? É, aí eu desanimei Como é que A gente fica comendo uma coisa E as pessoas não poderem comer Então não tem jeito, né? Já pensou a mulher assim Você pegando e esquentando Uma carne da lata Não, eu Eu fiz pedação de carne E ela não poder comer, né? Sim, rapaz Eu, lá onde que eu morava No São Pedro do Havaí, lá Eu matava um capado lá Eu matava Um já tinha outro lá Enquanto aquele cavalo lá A gente já tinha outro chegando Então aqui no sítio do Havaí Sempre foi um sítio de muita fartura, né? Graças a Deus Desde a época do seu pai, né? Graças a Deus Graças a Deus Aqui nunca fartou nada Para ninguém aqui Uhum Você parou mesmo Só de mexer com porco Só por causa desse motivo, então? É, só por causa disso Uhum Mas outras carnes assim É para comer, né? Pode, pode Enfim Ou carne de boi, né? Agora a carne de porco é pode Até comer também Só que o que ele proibiu Foi negócio da gordura, né? Ah, da gordura É Aí, fala Ah, mexerica Como é que esse peito aí, ó Está bonita, rapaz E outra coisa bonita aqui, Moisés Tem de toda cor aqui Essas flores, rapaz Né? Agora que ela ficou feia Porque ela já não Não está chugando uma água E não está chovendo, né? Uhum Tem jeito Tem água ali, tem canada ali Mas não dá tempo A gente levanta cedo Agora vai para a lavoura Não dá tempo Não dá tempo, né? Mas quando está na época assim Igual aqui Nós tivemos uma época muito boa de chuva Isso aqui devia estar uma coisa mais linda, né? Ih, pai Nossa, mas está bonita demais Já está bonita agora Mas com chuva assim Aí que... É isso aqui A mulher pegou uma sementinha lá Ela pegou uma sementinha lá E eu falei Será que vai na sala? Ela saiu jogando a sementinha Ah, esparramos assim A sementinha assim É, ela tirou a sementinha de lá Uhum Nossa, muito bonita, pai Tem de toda cor Aí, espera Espera Isso aí está quase quebrando Todo, olha aí Nossa Aqui, ó Aqui, já quebraram Quebrou mesmo, rapaz Olha só Aí, gente Não está aguentando de... Ah, você... Uhum Você falou aí Você falou aí Que ele ia quebrar Galho Está quebrando mesmo, aí, ó Está quebrando o galho mesmo Lá, lá Está apoiado Aqui, ó Está tudo assim Envergado, Moisés Ó E assim E é sempre assim Muita? Direto Direto Ano passado Deu menos Mas é direto Da desse jeito Oh, rapaz É... 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 É muito bom, né? Olha esse galho aqui Como está, ó Iba, mas aqui Eles apanharam muito Os outros aí Aumentam de casca E pro chão E todo mundo Vem aí, ó Eles chupam umas frutas aí, ó Então isso aqui não é para vender É para um amigo Chega aí, ó O pessoal seu Quem quiser levar Pode levar à vontade Chega para os amigos mesmo Ali, ó Aqui Nós não vamos O Moisés falou assim Ô, Ronaldo Hoje a minha esposa Não está aqui Que ele vai ter que resolver Uns problemas lá Em Caratinga Em piedade, né? Nossa senhora Olha aqui Como está Eu que? Eu não estou aguentando Levantar É muito É, Moisés Igual eu estou falando aqui Com o pessoal A sua casa é ali, ó Aí você falou assim Que a esposa está lá Da mãe dela Da mãe dela, né? Vai resolver uns É, já tem que resolver Um negócio lá Lá em piedade, né? É Mais uma hora nós vamos Nós vamos comer um frango Queaba ali, né? Se Deus quiser, ó Vai marcar o dia diitinho Aham Nós vem sim, ó Aí eu vou chamar a menina Minas, nós vamos marcar o dia aí, ó E vou dar mais uma voltinha No quintal aqui, ó Só para vocês Para vocês continuarem vendo Como está As As frutas aqui, ó Ó daqui para lá Como é que está isso aqui, ó Isso aqui É o bom do sítio, gente A gente chegar no sítio assim, né Moisés? Não tem uma fruta, não tem nada É ruim demais, ó Eu na época que eu bebi, ó Você pediu que ela sai um Uma banana que não tinha Lá na vaga Já tem um carreirão de banana lá, ó Mas lá tem madura banana Os passarinhos comem Não dá nem venço de comer, né Moisés? Não, não, não vence não, ó Porque igual nesses pés de De pocã aqui Você pode chupar mexerinho de noite aqui Que não dá venço de... Ah, não, 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 não Outra coisa bonita aqui Tem um pezinho de mamão novo, né rapaz? E bonito, hein? Tem um pezinho de mamão aí Ai, como é que está? Está vendo, ó? Aham Que benção de Deus, rapaz Ali, ó Aquela ali é da terra, Moisés? Esse caixa de banana? É da terra Aham Banana da terra É muito boa assim Frita, né? Ih, vai difícil Que Deus, que Deus Só que as agora Já está precisando renovar elas de novo, né? As lá da frente? É, é tudo Aqui, né? É tudo, arrancar É tornar a plantar de novo Porque as... A banana A banana da terra Ela vai só subindo Só subindo Você planta ela Ela vai só subindo Ah, ela vai vir para a flor da terra Vem Você pode plantar As muda É, ela vem só subindo É uns dois, três cachos que ia dar Aí quase tem que renovar de novo Aí sempre tem que fazer uma cova nova Aí ela arranca Uhum O vento tomba ela Agora aqui, ó Eu vendo Eu vendo desse lado de cá Gente, aqui tem muita maritaca É, o Moisés plantou um milho ali As maritacas Chega a estar Chegando nele, né Moisés? Tá Aqui, gente, ó Ele falando aqui comigo Falou assim Ronaldo, aqui é um lugar muito bom de água, ó Vocês veem Tem um corguinho que passa aqui Naquele lado ali, ó Não sei se vai dar para o pessoal, Moisés É ouvir no celular Mas ali, você falou que tem uma cachoeira ali, né? É, tem muita água Olha lá Ali Da sua irmã, lá É A água ali, para ser essa O meu irmão mexe com horta lá Uhum Ele usa a água da cachoeira ali Para os prensores Ah, é mesmo? É mesmo? Então tem encanação que passa aí É, então Aham Então encanação lá 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 na cachoeira Ele usa a água que abaixa toda lá Só com Das hortas dele É, só com Então não gasta nem energia Não, não gasta não Não, rapaz Que benção de Deus, ó Ali é para ser essa que a casa lá de cima Aham A casa de baixo ali tem água Que fica lá dentro Tem aqui Que vem para mim aqui Uhum Tem o corguinho Dá o que desce muita água Ainda é muita O corguinho vem lá dessa grota então É É, vem lá da cabecinha Aí deságua no Rio Preto Deságua lá embaixo Lá embaixo E aqui, ó Vocês podem ver que aqui Da Desse lugar aqui, ó É um vageiro muito grande, ó Diz Moisés Que já teve época Que plantou muito arroz Nessas vagens, né Moisés? Plantou Na época de Virabarro, né? É, virava Ah, inclusive você Você tem até arroz ali, né? Tem Tem que levar para a máquina, né? Tem, ó Ainda tem arroz ali ainda Que eu plantei, ó Uhum Prantei ali e produziu bem Igual a gente fala assim É Está a coisa mais difícil A gente ver Ver o arroz Plantado assim Igual o que eu fiquei sabendo aqui Lá no Corgo São Manel Inclusive você vai levar até lá, né? Para apilar ele, né? Vou No Corgo São Manel Eles plantam muito Agora só não produz Se não plantar, né? Se o cara for aqui Arar a terra aqui E plantar Produz de tudo então, né? Produz Só não produz Se não plantar, né? Se Deus dá aqui Plantar Deus abençoando Ter o retorno, né? Uhum Agora você falando assim Que na época que você Que você ficou meio desgostoso assim Que você Hoje não acontece mais isso Quando você bebia assim Então praticamente isso aqui Depois que você parou de beber Que você renovou isso tudo aqui, né? Eu renovei A minha zavora A minha zavora Lá no ato Lá já estava tudo acabado Tudo no meio do mato Uhum Eu não Não fazia mais nada não Não trabalhava mais não Então foi um milagre na sua vida, né? Né Moisés? Nossa mãe do céu Uhum E graças a Deus Rumei uma boa pessoa E a minha zavora parada Ela está passando mal Se você ver ela parada Num lugar ali Você pode ver Que ela não está bem, não É igual Você estava falando ali, ó A gente vê, ó Que tem aquele morro ali Para subir, ó É... O Moisés falando Ronaldo, aquele café Que eu acabei de mostrar lá Para vocês Foi tudo você e ela, né? Que pegaram, né? Foi Uhum Aí vocês Alguma comparação assim Enquanto vocês vão lá Para o alto assim, Moisés Vocês fazem a comida cedinho Já levam? Ou vocês voltam aqui? Nós levamos Nós levamos cedo Aí tem a... Tem a minha cunhada Que toma conta da... Da menininha, né? Pra mim aí Aí você tem uma menininha pequena? Tem Quantos anos? Dois anos Ah, dois anos É Aí enquanto que a mulher Faz as marmitas aqui Eu vou lá e levo ela lá Aham Aí ela toma conta da menininha? Toma Aí você fica o dia inteiro lá No alto Para ir no café? Dia inteiro Ele passa cinco horas Quatro e meia Cinco horas Aí eu vou lá e busco a menina Ah não Aí a menina A outra menina Que está na escola Chega meio dia Uhum Vai lá e busca ela Uhum É... É... Igual Acabando de mostrar aqui Muita fartura Você tem Vão, vão ali Só para nós mostrar O posto de peixe Para eles ver assim Nós vamos conversando Você já jogou lá A gente sabe que tem peixe Mas só para mostrar Pode mostrar, né? Pode Eu vou mostrar ali também Igual a gente falando De café Falando das mexeriques Falando de galinha Ele também aqui Tem um posto de peixe É... É... É uma luta muito grande, né? Igual você assim Você e sua esposa Você quer pegar? Pode pegar Que nós joga Uhum Aí nós vamos mostrar O posto de peixe ali Para vocês, gente Ó, nós chegamos No posto de peixe aqui O Moisés já tratou De manhã Aí falou assim Ronaldo Eu vou jogar um pouquinho Para ver se elas vêm Só para nós mostrar para vocês Aí vamos ver se vêm Olha lá De lá já está pulando Moisés, ó Lá, né? É... Já está pulando peixe Não, aqui também, ó Ih, rapaz Aqui já começou a pular Ó, olha só como tem Como tem os peixes dele aqui, ó Graças a Deus Rapaz É... É bom Já estão vindo de pouco a pouco Porque já Já está cheia, né? Já está cheia Já está alimentada Mas... Ó Chegou a dar pulo Para cima ali, Moisés Ah, graças a Deus Dá vantagem desse peixe aí Porque o que você pode Cortar uma coisa de banana E julgar Lá fica nada É como de tudo, Moisés Aí, ó Resto de verdura, assim Ih, uhum Aí, foi de banana aí, ó Uhum A ver, minha ração Minha ração já acaba Fica só o talo, né? Só o talo Aí, sobre esse alho que caiu Uhum É um peixe assim, então Um peixe assim fácil De lidar com ele, né? É, muito fácil Uhum É muito fácil Só que Falar que Lucro não dá, não Uhum Porque a ração é muito cara Está muito cara, né? É para ter, assim Para comer um peixinho frito, né? Uhum Porque costuma Gostei no rio lá Costuma Você tem vez lá A pessoa vai lá Não pega nada Uhum Não pega nenhum E aqui não Aqui é certeiro É Aqui para pôr uma gordura Esquentando lá E Pegar um Deu vontade de comer um Já pode colocar um angu lá Fazendo, né? Pode ter certeza Que com uns 20 minutos Já pega um anço, né? Eu na época que eu bebia Eu na época que eu bebia O meu litro estava lá debaixo da pilha Eu falei Vamos fazer uma sargada agora Pegar o anzol Uhum Eu vim aqui Rapidão Rapidão De repente Tirar a goa Estava frango Uhum Aí, ó É fartura, né? Graças a Deus, né? É, pai É fartura Graças a Deus Aqui não precisa Esquentar a cabeça De ir no açougue buscar carne Ah, não Tem peixe Tem frango Tem muita coisa Não é, Moisés? Agora o frango Nós acabou Nós estávamos Nós estávamos 20 frangos lá De granja Mas o cara não bitera Um frango Ah, lá você Cria assim De granja Separado lá Só que nós compremos O pintinho lá Uhum Nós compremos O pintinho lá Mas aí Deu que não deu Para nós ir lá Lá na piedade Uhum Para buscar o pintinho Ah, você compra assim De vez em quando Você compra o arremesso Compro 20 Por vez Uhum E o bom assim Que a pessoa For 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 Criando em casa Assim O frango Que faz do jeito Que a pessoa gosta, né? Faz, vai Pode misturar o milho, né? Para ficar mais Ah, eu O milho Que eu tenho Aqui eu levo Na picadeira Uhum Eu moio o milho Não é daqui Que é frango lá Que vem Que é remédio, né? Cheio de coisa, não Agora outra coisa, Moisés Estou vendo aqui Uma lenha juntada De café Isso é igual Um gasolina no fogo, né? Pega bem demais, né? E Eu tenho a lenha Lá em cima Tem muita lenha, né? Tem muita lenha Eu encho Que é carro de lenha lá Aham Aí na hora Que eu tomar De fogo lá Aí eu estou com ele lá Aqui vocês cozinham muito na lenha É, né? Só na lenha Uhum O gás Você sabe fazer um cafezinho Quando sai cedo assim, né? Essa, sai cedo Um negócio Mas aqui é na lenha mesmo Ô, Moisés Aí eu guardo fogão de lenha, Bo? Bom E quando você coloca assim Quando você colocava Agora você falou Que não mata um porco Colocava um toicinho Uma orelha de porco Assim na fumaça, hein? Ih, rapaz Uma linguiça Nem cachorro come, né? É muito bom, não é? Aquele toicinho lá Na fumaça, hein? Na fumaça, né? Nossa Você coloca um toicinho de barriga Assim A gente vai lá Passa o canivete Assim, come até Sem fritar, não é? A mamãe, rapaz A mamãe, tadinha Deus dá ela Bom lugar que ela estiver Ela Aqui ela está Uhum Ela matava os capados ali O papai nunca ficou Assim os capados Ela punha Que esse toicinho lá Retalhava ele Uhum Punha ele na fumaça Ê, menino Aquilo na Que a fritaça aqui lá Ficava bom demais, viu? E parece, Moisés Não sei Quando a gente era menino Parece que a gente Comia as coisas Com mais gosto Com mais gosto, né? Não, e é verdade Mais vontade, não é? É verdade, aí Ainda mais quando a mãe A gente faz, né? Aí é outra coisa, né? Nossa, a mãe aqui Agora, Moisés Nós mostramos tudo No seu site aqui Espero que Deus abençoe Outro dia Nós tenhamos Outra oportunidade Quando o seu esposo Estiver aí Seus filhos Nós poder fazer um vídeo Te agradeço de coração Te agradeço Igual você falou Quando você me viu Lá no João Lá, falou assim Você é um menino caprichá? Falei, sou Ih, rapaz Nós assiste todos Todos os seus vídeos lá Pra nós É muito gratificante, sabe? A gente saber assim Que você é daqui Da região nossa E mesmo assim Você está assistindo Nosso vídeo aí Você ficou alegre Lá o dia que nós Encontramos Eu também Te agradeço de coração Muito obrigado Você Primeira vez que eu venho aqui Você já ter deixado Nós fazermos um vídeo E espero que Deus continue Te abençoando aí Com a sua lavoura Com as suas criações Com tudo Com saúde aí Que você está firme E forte aí, né? A gente não contou não Mas teve um passado Muito difícil, né Moisés? Na época, né? Teve Deixa pra outra hora E Deus já recuperou Isso na sua vida É, graças a Deus, né? E agora pra frente É só benção, não é? Graças a Deus A Maria mesmo Você pode perguntar A Maria lá Que a Maria mesmo Já viu eu ruim Naquela piedade Ali, olha Pode perguntar Quanto caso Até rir É sinal Que o caso Não está perdido Se tem uma pessoa Que está num vício De cachaça Ou outros vícios Se apegando com Deus Tem recuperação Pra ele, né? Tem Olha, eu tinha dois rapazes novos aí Que morreu, uai Morreu dois rapazes novos aí Aqui? É, há pouco tempo agora Novos aí Muito mais novos que eu Vinte e poucos anos Por causa da bebida aí Bebida Um conselho assim Que você Passou pra essa experiência Tudo Um conselho que você pode dar Assim Pra quem assistir esse vídeo Talvez está num vício Alguma coisa assim Você poderia falar Alguma coisa assim? Rapaz Pode Se a pessoa Se a pessoa quiser Que lá é assim Só entra Se a pessoa Que quiser Se a pessoa não quiser Ele não entra Obrigado Ele não aceita não Como é que é o nome do lugar? É Lá na mãe admirada Na ama, né? Na ama? É, na mãe admirada Mãe admirada É um lugar assim Que fica as pessoas Que gostam de beber Que tem um vício assim Que mexam com drogas Aham Assim, bebida Uhum E lá E lá tem uma coisa por conta Lá é muito bem tratado É Você gostou de lá então? Muito bem tratado Uhum Lá Lá toma os banhos Na hora certinha Comida lá Comida Nas horas certas Carne Almoço E janta Uhum Isso aí Não tem nada De clamar de lá Uhum Lá é bom demais Dá conta Então tem jeito Se a pessoa quiser Tem jeito Tem jeito Tem jeito É Deus na frente E a pessoa tendo aquele objetivo Não gente Eu tenho que mudar de vida O sinal está aí Que lá toma o remédio Mas não é remédio Não é remédio que tira Que tira as vontades As vontades está na pessoa Na pessoa Se a pessoa tiver vontade Tem jeito É isso aí Porque eu tentava sair Eu tentava sair dos vistas Mas eu não consegui Uhum Eu não consegui E lá graças a Deus eu fui E eu consegui Graças a Deus E quem for E quem for E conseguir também Não reclama não Não reclama Qualquer coisa Pode até me perguntar Eu como é que é Uhum Como é que é Lá é bom demais Uhum Ó Então Um bom Um bom Dia pra você Final de dia desse aí Tudo de bom Te Peço a Deus Que você continue Essa pessoa aí Que nós conhecemos Pouco tempo Mas a gente sabe Pelo seu Jeito de conversar Pelo seu jeito Que as pessoas conhecem É gente boa Muito obrigado Valeu Valeu meu filho Graças a Deus Eu estou muito satisfeito De você ter vindo aqui também Pode votar sempre Tá bom Agradeço você Obrigadão Pode votar Eu vou marcar um dia Pra você vir Pra você almoçar com nós aí Uma hora dessas também Você vai lá na casinha Do pé da serra Se Deus quiser Nós vai sim Nós vamos Nós vamos mostrar o Moisés De novo pra vocês Lá na casinha do pé da serra Valeu gente Obrigado você que acompanhou Nós até aqui Um grande abraço